Música Irmã Inês Preto, presidente da Mantenedora da República Rede de Saúde Divina Providência Rede de Saúde Divina Providência Que recebe importante reconhecimento Hoje aqui pela BRH Conta pra gente qual foi o projeto Que consagrou A Rede de Saúde a receber esse prêmio Então, o projeto Específico foi Cuidando do Cuidador, através de Terapias integrativas E complementares com Funcionários da rede Nós temos um Projeto específico De um ambulatório que trabalha Especificamente com Terapias alternativas e complementares E Atenderam especificamente Nessas terapias Funcionários nossos Diferentes hospitais Todos os hospitais da rede Foram atendidos Mas especificamente o hospital Divina Providência Teve pela proximidade Porque o ambulatório fica ligado Ao hospital Divina Providência Então ficou especificamente Esses funcionários Foram e estão sendo Sistematicamente atendidos Por essas terapias Bacana Conta pra gente quais foram os resultados Desse projeto Após ele ser implementado Isso é bem legal A gente tem como a irmã disse Um ambulatório de terapias naturais Na Vila 1º de Maio em Porto Alegre É um ambulatório que é dedicado A comunidade É totalmente gratuito E nós entendemos Que fazia todo sentido Nós podermos Estender essa atividade Para os nossos hospitais também Então a gente passou a oferecer Por meio dessas práticas Integrativas e complementares São 29 práticas E a gente passou a oferecer isso Nos ambientes de trabalho Dos nossos hospitais A gente vem observando Uma melhora muito grande Em relação ao ambiente de trabalho Uma satisfação maior Dos nossos trabalhadores Um nível de absenteísmo menor Uma realização também Do trabalho muito bacana São atividades como massagem A acupuntura A educação A prática de educação física O que mais? Oricoterapia 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 Isso tudo relacionado E dedicado aos nossos funcionários também Que vem se beneficiando então Desse serviço Que também é uma É uma atividade prioritária A nossa entidade Tem nas terapias integrativas E complementares Como uma prioridade A gente é promotora dessas terapias Entendendo que elas são muito importantes No segmento da saúde Não como um substitutivo De terapias Habituais Alopáticas Mas nesse segmento Da complementariedade Ela acaba inibindo O crescimento de doenças O afastamento do trabalho Por conta de problemas Que podem ser resolvidos Por meio dessas terapias Bacana É importante vocês trazerem esse assunto Porque geralmente as pessoas Têm um certo preconceito Com relação a terapias Esse tipo de terapia Conta pra gente então Gostaria que você Trouxesse O centro de saúde Ele é um exemplo Para as outras empresas Que também Querem desenvolver Os seus funcionários E por que Esse tipo de terapia É uma boa opção Eu acredito que Aquilo que o doutor Mário dizia Na realidade Ajuda muito os funcionários Por exemplo Uma das terapias Que é feita É da biodance Com grupos de funcionários Isso dá uma desenvoltura Dá um bem estar Dá um ambiente mais saudável Para os funcionários Em momentos bem específicos Isso dá Dá desestresse Nos funcionários E uma melhor disposição Para assumirem o seu trabalho São questões Não extraordinárias Mas pequenas atividades Mas que fazem a diferença No cotidiano dos funcionários Com certeza Bacana Parabéns E bom evento Muito obrigado Muito obrigado Tchau 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 Tchau